A Praia de Itambaba é um dos exemplos mais bem sucedidos de praia de nudismo no Brasil. O seu crescimento e sua implantação acabou contribuindo para o crescimento de todo o turismo no litoral sul. As pessoas vêm aqui não necessariamente para fazer nudismo, mas muitas vêm para conhecer as praias que estão em torno de Itambaba. O segredo desse sucesso dependeu também de uma certa coordenação entre as associações de naturistas e a prefeitura local. Durante muito tempo pensei que o tema seria resolvido em escala nacional, mas aos poucos eu vejo que o naturismo no Brasil vai crescendo na base da decisão de cada prefeitura, de cada solução local. E isso no momento em que o mundo vive várias revoltas, muitas delas expressas através do nudismo. O sucesso da Praia de Itambaba acabou sendo o motor do crescimento do turismo na região. Existem seis praias vizinhas à Praia de Itambaba e todas começaram a ser visitadas pelos turistas. Com o crescimento do turismo, cresceu também o pequeno comércio. E cresceu também o comércio imobiliário, com a venda de terrenos e a visita de compradores em potencial. A Praia de Itambaba, famosa por suas pedras, é dividida em duas. Uma para o naturismo, outra usada pelos quilômetros. Quais são os problemas que a praia tem que trabalhar constantemente? A pessoa não entende que de roupa tem que ficar do lado dos vestidos e os pelados, né? Na parte naturista, no destotal. Mesmo assim, todos os dias nós temos aquele trabalho constante de educar, de avisar, de falar, de pedir, de mostrar pra ele que esse espaço naturista é pra quem está sem roupa. É no destotal, é obrigado no destotal. E o outro lado, ele pode aproveitar se ele quer ficar de biquíni ou de short de banho. Então ele tem a opção, é Itambaba também, nós temos esses dois espaços. Itambaba se divide em duas praias. Uma praia comum e a praia naturista. Então esse trabalho nós temos aí três fiscais diariamente trabalhando sobre isso. Fora a moça que fica na portaria orientando. Mas mesmo assim tem aquela curiosidade em ver, mas não quer tirar a roupa. A pessoa quer te ver pelado, mas não tira a roupa. Quer dizer, ele não respeita o seu espaço. Sério. Essa aí é uma curiosidade que eles têm, que isso constantemente está dando aquele problema pra gente explicar e conversar com eles a respeito disso aí. A praia naturista não pode ser vista de fora. Na entrada, há uma barraca onde a dona fornece instruções aos visitantes. Basicamente, a instrução para que tirem a roupa. Pela lei que criou a área de naturismo em Itambaba, só podem entrar vestidos quem estiver a trabalhar. Era o meu caso e o da cozinheira, por exemplo. Mas quem quiser, de forma bem encorada, contar que foi uma praia de nudismo sem tirar a roupa, pode tirar uma foto por apenas um real. Itambaba é uma das poucas praias que podem atrair alguns dos 800 mil naturistas do hemisfério norte, que buscam um clima temperado o ano inteiro. Em Santa Catarina, há três praias oficiais, mas com um clima, uma água mais fria. É um produto muito delicado pra gente poder vender, pra gente levar pras feiras, pra levar pro comércio, pra comercializar enquanto produto turístico. Então, desde que assumimos, desde que Itambaba vem se trabalhando enquanto produto turístico, a sociedade, a comunidade vem se engajando junto com as associações, junto com os turistas, junto com os naturistas, pra sempre manter preservada essa questão do respeito da família, da convivência harmoniosa entre praticantes e não praticantes. A questão de aceitar as pessoas que estão querendo simplesmente ir conhecer a novidade do que é uma praia naturista, juntamente com o convívio daquelas pessoas que também já vem praticando ao longo de várias outras praias através do mundo inteiro. Nós temos hoje um trabalho feito pelos madristas, principalmente pela direção, pela federação, e aqui, por Itambaba, pela rede social. Nós tivemos um crescimento, nesses últimos quatro anos, mais de 40% da frequência. E isso comprovado. E a respeito do europeu, do pessoal estrangeiro, eles estavam vindo mais, deu uma caída. Mas eu converso com os poucos que estão vindo, eu acredito que seja a crise. Eu estava conversando com um casal de Portugal, ele me falou, todo ano ele costumava vir, ele agora está vindo de dois em dois anos, porque não está em condições. Eu tenho uns amigos na Grécia, que todo ano ele vinha, ele agora está vindo de dois em dois anos também. E tivemos um acréscimo no turismo aqui, no turismo naturista, no Brasil mesmo, do sul, o pessoal do sul, eles costumam muito frequentar isso aqui, teve um aumento muito grande, né? Aumentou muito a frequência deles. Bruno e Nádia são donos de um restaurante, no norte da Itália. Ele é apaixonado pela música brasileira, e fomos vizinhos de quatro, na posada de Itambaba, construída dentro de uma praia, com onze quartos, restaurantes, e até um grupo de forró, o forró Moicara, que ensaia e se apresenta a karate. O turismo é uma maravilhosa sorpresa, porque aqui no Campaba Beach, temos quatro maravilhosos, e, porém, as bellezas naturais do Brasil, são, as vezes, as pessoas, como, tem um feeling, que se lega, à Itália, com a música, com a rap, com a cultura, que é, da pequeno, da música brasiliana, a mais bela, que escutava, me dava emoções, me dava joia, me dava felicidade. E por esse motivo, eu comei começando a suonar, porque eu queria sentir que algo único e inscrivível que me pertence a tudo o que é a nature, a belleza, coisas simples, mas fundamentais para tudo, como o naturalismo, como a música, como as coisas diferentes. Nós temos escutado coisas bellas, nós temos escutado gente fantástica e, com a alegria de portarmos dentro de um instrumento, com o flauto, com a alegria de publicar todas as pessoas, que esse povo realmente grita, é realmente bellíssimo. Entendemos que a educação é mudança de comportamento e ninguém cria sem fazer evolução. O naturismo é progredir. Progressão nós temos que aprender com os nossos seres indígenas. Fizemos vários eventos sobre a questão de naturismo dentro da escola, para que as pessoas entendessem que Dambaba é algo ímpar em nosso planeta. O que as autoridades da cidade de Ponte, onde está a praia de Dambaba, dão para a praia? O que elas ocorrem com o processo além da cidade? Bom, isso aí foi criado um estacionamento, que é lei. Estacionamento por lei. O recolhimento tem que ser revertido para a praia. Foi fundada essa lei há cinco anos atrás, para ser justamente investida em orientação, que é os fiscais, pessoal para tirar o risco, anutenção da praia, no caso. Nós pagamos segurança, pagamos porteiro para orientar, pagamos pessoal para limpar e limpeza, e material para limpeza, sacos, essas coisas de manutenção. Esse dinheiro vem do estacionamento para a praia. Entendeu? Ele é investido na praia. Eu acredito que as outras não tenham isso. O que está faltando é uma... Hoje são eles verba que limpam, mas sem refúgio. Eles faltam uma verba para lá. E eles não têm essa renda. Porque você tem que ter uma fonte de renda para você ter a manutenção da praia. A Bricol não tem essa renda. Ela se sustenta com o dinheiro dos sócios, que são muito poucos também. Então, e a boa vontade de alguns. E essas pedras aí? Alguém já deu uma explicação? O que são essas pedras? Essas pedras? Bacoita, bala, essas descartas? Até hoje não chegou nenhum geólogo que... para explicar a algum cientista. Ninguém nunca me explicou porque ficou essas formações rochosas. Eu acho que foi com o desgaste, com o avanço do mar que aconteceu isso, né? Temos essas falésias multicoloridas. Temos muitas pedras para lá. No Rio de Janeiro, com uma cobra enrolada no corpo, uma artista chamada Rousseau Fuego excitou a imaginação da cidade durante décadas do século passado. Ela morava numa das ilhas da Baía de Guanabara e vivia com uma cobra. Eram boas amigas e participavam juntos de algumas cenas de filme. O nudismo serve como forma de protesto em todo o mundo. Diferentemente das praias naturistas, onde o interesse é apenas contato com a natureza. De um ano para cá, os jovens assistem os autobus para protestar com todos os abusos. O grupo apareceu na Ucrânia, mas se espalhou por vários outros países, inclusive no Brasil. No Rio de Janeiro, eram poucas e foram tratadas em quase todos os países como exibicionistas. Mostrar os seios nunca foi visto por naturalidade no Brasil, fora do Carnaval. O Topless não entrou na década de 70 e recentemente colocou uma confusão na praia do Arcoador. A Associação dos Naturistas de Abrigó apoiou o direito das mulheres irem à praia sem estudiar. O Abrigó, a praia naturista do Rio de Janeiro, é tratada como um bocado. Fica ao lado de Grumari. É indevassável de cima por onde passa a estrada muito movimentada no verão. As pedras dividem Grumari de Abrigó. Em termos de estrutura e participação do governo, é pobre em relação a Tampa. Aliás, os grandes centros, como o Rio e especialmente São Paulo, são fracos em naturismo. Em São Paulo, concentram-se 2 mil naturistas, mas ainda não conseguiram o nosso passo na Praia Brava em São Sebastião. A resistência da cidade. Aqui em Abrigó, fui encontrar Érica, que com o marido e dois filhos tem um único e pequeno quiosque da praia. E os problemas da praia é a prefeitura, porque o lixo nunca é... A gente precisa de mais atenção aqui, porque se tem uma praia, sei que é diferente, uma praia na praia... É diferente a praia, mas a gente precisa das mesmas atenção de outra praia. Pra passar a cobertura, pra cobertura do lixo, dar mais uma ajeitada aqui na praia. A gente precisa muito de organização da prefeitura conosco. Isso é mais importante. Fora isso, a praia é linda. A gente tá tentando mudar ela a cada dia que passa, organizar, porque já que a prefeitura quase não passa aqui com a gente mesmo, a gente aqui é linda. E a gente tem nossos clientes cativos lá, todos ficam linda. É uma praia muito gostosa, a gente faz boas amizades aqui. As pessoas aprenderam a se respeitar dentro da praia de lindos. Aliás, mas qual a diferença, por exemplo, de uma praia que deram, que são mais procuradas hoje, por exemplo, com polícias estrangeiras, como a gente... Tambaba. Tambaba. A praia de Tambaba, ela tem um suporte, claro, da prefeitura. Então, é uma praia que já tem um suporte maior, né? Ela tem a disponibilidade de restaurante, é legalizada que nem a praia daqui, São Os Dismos, Bahia do Bipó. Porém, é uma praia que já tem um suporte maior. A praia de Tambaba ainda não tem o suporte ainda que deveria ter. Exatamente por esse motivo, né? Que a prefeitura não tá aí 100% aí conosco, entendeu? E você acha que é possível que isso venha acontecer? Bom, eu tenho... Todo mundo quer que isso aconteça, né? Nós, eu, pelo pessoal, toda a associação, os cidadãos, nós queremos muito que a praia se modifica, na dia que passa. A gente tá lutando, nós mesmos, a gente luta sozinho pra isso, né? Já que a gente não tem o suporte a prefeitura, então, a gente mesmo preocupa assim que tá fazendo as coisas pra praia melhorar. Isso é o mais importante, tá? Agora, claro que a gente quer muito que a praia se modifica. Diz que ela não pega a periferia, deixa de novo. E a presença estrangeira? Você tem notado a presença de todos estrangeiros? É, nesses dias, agora, Natal e o Lombo, há presença de estrangeiro bem grande pra praia, né? Com muitas estrangeiras procuram a periferia. Tempo ajuda ou tempo atrapalha? Não, eu acho que agora que nós vamos entrar na fase de crescimento do país, ele tá tomando uma consciência, certo? E dos outros países, como a gente recebe pessoal todo da Europa, esse pessoal que vem já é naturista. porque lá eles praticam o naturismo em várias áreas. Aqui nós temos pouquíssimo. Nós ainda estamos engatinhando no naturismo. Temos poucos espaços naturistas. O brasileiro, ele ainda tem aquele tabu, certo? em relação a isso. Enquanto na Europa já foi quebrado, né? Enquanto essa praia foi fundada, ou se começou a praticar o naturismo, a gente ainda é, vivia numa opressão, a gente vivia na era militar, né? E hoje as coisas estão mais liberais. Você tá ao alcance de muita gente, certo? As praias naturistas, geralmente elas estão no local de difícil acesso. Certo. Tambaba quando começou, não era asfalto também até aqui, né? Porque você tem que praticar o naturismo, você tem que procurar uma praia escondida, pela lógica, né? Aí o acesso fica difícil. Aí até chegar um acesso pra pessoa, pra começar a praticar. Aí, isso já estamos, tem um pessoal no sul, já fazendo divulgação em universidade. Temos aqui também, né? Os professores da universidade já divulgam a prática naturista aqui. Então, esse crescimento, estamos em constante crescimento. E a tendência, pode ter certeza, nós vamos ter uma frequência muito maior desses próximos anos. Durante algum tempo, achei que o naturismo poderia ser regulado por meio nacional. Mas é um arranjo local, de acordo com os critérios da população e da população, que tem prevalecido. E parece ser esse o melhor caminho. Mas há ainda uma longa estrada para conseguir novos avanços e atrair mais turistas no mundo para as praias brasileiras. Tchau, tchau.